Sarpe e Peril chegam na casa do Swat. Sarpe olha para a Sirim furioso e a Sirim diz, nossa que honra você aqui, Sarpe. E o Sarpe diz, venha comigo. E a Sirim diz, para onde? Sarpe diz, eu vou te levar para o hospital agora. Agora. A Sirim diz, o que vão fazer comigo lá? Vão tirar a minha medula sem a minha permissão? É isso, Sarpe? Sarpe diz, exatamente. Se não, o tiro a sua vida sem pensar duas vezes, entendeu? Eu não vou deixar você tirar a vida da minha esposa, mas não vou mesmo. Sarpe diz, a Sirim cínica de sua esposa olha para a Peril e diz, eu estou confusa. Pensei que a sua esposa fosse a Peril. Sarpe pega a Sirim pelo braço, puxa com força e diz, vamos agora comigo, Sirim, chega. Sirim dá risada e diz, você me conhece, eu não sou uma pessoa normal. Então, eu não ligo muito se você queira tirar a minha vida não, sabe? Talvez eu prefira a ideia da barrar sem vida. Eu acho que eu prefiro assim, sabe? Eu não quero a barrar viva. E vai embora daqui, eu estou cansada. Saia daqui. Sarpe, ao ver que a Sirim não vai de jeito nenhum para o hospital do ar a medula, para a barrar, Sarpe chorando-se ajoelha aos pés da Sirim. Implora que Sirim salve a vida da barrar e pede perdão para a Sirim. Se falou com ela de um jeito ameaçador, porque a única coisa que ele quer é salvar a vida da barrar. Sirim olha com deboche enquanto o Sarpe está lá, ajoelhado, implorando que a Sirim doe a medula, salvando a vida da barrar. Sirim olha para o Swat e para a Peril e manda eles saírem do quarto dela. Assim que Swat e Peril saem do quarto, Sirim diz, vamos negociar, Sarpe. Eu vou doar a medula para a barrar e em troca você me dá o que eu quiser. E o Sarpe diz, eu faço o que você quiser. Sirim tranca a porta do quarto. Vai se aproximando do Sarpe e o Sarpe diz o que você quer de mim, Sirim. Sirim diz, você não está com calor aqui? Está quente, né? Por que você não tira a roupa? Sarpe olha para Sirim. Enquanto a Peril e o Swat estão na sala, o Sarpe está no quarto com a Sirim. E após o Sarpe fazer tudo o que a Sirim mandou, eles saem do quarto para Sirim ir doar a medula para a barrar. E o Swat diz para Sirim, você não pode fazer isso? Se não, a Peril não vai sobreviver sem o Sarpe. Ela não vive sem ele. E a Sirim diz, eu vou doar a medula, sempre a minha irmãzinha. Quem saiba, ela sobreviva. Mas o casamento dela e do Sarpe nunca vai sobreviver depois do que eu fiz hoje. E o Swat diz o que você fez? E a Sirim mostra as fotos na intimidade com o Sarpe que ela tirou. Para mostrar para a barrar caso o Sarpe se aproxime da barrar novamente. E em troca da Sirim doar a medula para a barrar. Sirim faz o Sarpe tirar a roupa e fazer fotos íntimas na cama com ela. Para que ela pudesse mostrar para a barrar caso a barrar pensasse em perdoar o Sarpe. Porque a barrar vendo as fotos da Sirim com o Sarpe na cama, jamais iria perdoar o Sarpe. E nunca o aceitaria de volta. E isso foi o que o Sarpe fez, gente. Para a Sirim doar a medula para a barrar. Ele tirou fotos na intimidade, íntimas com a Sirim. Mas ele não a tocou. Foram apenas fotos. Para que a barrar pensasse que aconteceu alguma coisa entre eles. Mas foi apenas fotos. Que você achou, hein, gente? Do que a Sirim pediu para o Sarpe fazer em troca da medula. Escreva a sua opinião nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus!